Chega mais, Jones, tudo bem? Tudo bom, Mauro. Bom dia. Bom dia a todo o público da Fórum. Um prazer estar com o avô, Mauro Lopes. Eu estava aqui ouvindo vocês falarem de filhos e filhas. E vamos embora. Você não tem filho e filha, né? Ainda não. Eu não tive tempo pra isso. Eu fiz uma promessa pra mim mesmo que eu só teria filho ou filha depois da Revolução Brasileira, depois que a gente conquistar o poder. Então, eu tenho um neto de 13 anos. Boa, boa. Outro dia ele chegou pra mim e falou, vovô, acho que esse negócio de socialismo é melhor do que capitalismo, não é? Está no bom caminho. Jones, queria tratar contigo, estava ansioso pela tua vinda aqui pra tratar de pauta econômica. Eu separei em duas partes. Uma primeira parte vinculada à questão dos programas sociais e uma segunda vinculada mais à esfera da o que se chama macroeconomia, vinculada ao tema do Banco Central. É claro que uma coisa está muito ligada à outra, ao fim e ao cabo. Intimamente ligadas, umbilicalmente ligadas, mas pra efeito didático, vamos dizer assim, vão separar em duas partes. Então, ontem o governo anunciou os bloqueios. O governo ficou de bloquear 15 bi do orçamento e ontem saíram quais são esses bloqueios definidos pelos próprios ministérios. Me chamou a atenção que só tem bloqueio de orçamento de pobre, né? Não tem nenhum bloqueio de orçamento de rico. Os mais bloqueados foram o Farmácia Popular 1,7 bi de bloqueio. Então, o Farmácia Popular, que era um programa de 5,4 bilhões, cortou 1,7 bi, estava com 3,7, mas já tinha tido um corte anterior de 260. Então, o que era 5,4, hoje é mais ou menos 3,5 bilhões, um programa que atende 22 milhões de pessoas. O segundo programa mais cortado é o Auxílio Gás, também conhecido como Vale Gás, um programa que favorece 5 milhões de pessoas. Mais uma vez, não tem ninguém do topo da pirâmide favorecido por nenhum desses programas aí. É só os pobres e miseráveis desse país, sobretudo... Miseráveis... Por que miseráveis? Porque nesse país, 60% do Brasil ganha entre zero e um salário mínimo. Mas não é que 60% do Brasil ganha um salário mínimo, entre zero e um. Então, esse é o país em que vivemos, é quem é favorecido pela Farmácia Popular e pelo Auxílio Gás. Está aqui, olha. Farmácia Popular, alguns dos... Eu separei aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove programas mais cortados. Farmácia Popular, concessões rodoviárias, Auxílio Gás, Atenção Especializada em Saúde, Habitação de Interesse Social, Programa Pé de Meia, Concessões Ferroviárias, Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, Complexo Econômico e Industrial da Saúde, e aí segue mais adiante, aí depois cortes menores, mais orçamentos, tanto das universidades federais quanto dos institutos federais, também sofreram cortes. E esses cortes se estomam a outro corte que não está nesse pacote, que é outro corte, que é o BPC. O governo deve cortar mais de 10% dos benefícios no tal pente fino do BPC. Eu nunca vi combate à fraude, que é algo tipicamente da microeconomia, é que nem cortar a unha, se combate à fraude em empresa, governo, todo dia, ou toda semana, vai lá e corta a unha. Transformou isso em política econômica, com meta, 6,6 bi. O governo já sabe, então, qual é o tamanho da fraude, é um negócio incrível, né? Isso vem neste contexto, desse sincero incídio cometido pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, duas semanas atrás, quando ele disse que o arcabouço fiscal, a responsabilidade fiscal, o programa de austeridade, é um pacto do governo com o mercado. Você tem um pacto com o mercado que foi feito, sem entrar no mérito, se foi certo ou se foi errado, mas o pacto foi feito. Tem que cumprir o pacto. Pactos foram feitos para serem cumpridos. Há um compromisso sempre do presidente Lula com o arcabouço fiscal. Para que as pessoas saibam, quem não sabe, o BBC é pago para pessoas acima de 65 anos de idade, que não recebem nem aposentadoria, nem pensão, pessoas com deficiência física, mental, intelectual, ou sensorial, de qualquer idade, mas, mas, se você tem uma pessoa nesta condição, na sua família, mas é de classe média, você não tem direito. Só para quem está numa família cuja renda familiar mensal por pessoa é no máximo de um quarto do salário mínimo. No máximo, um quarto do salário mínimo. E aí, o que o governo alega é essa explosão do número de beneficiários do PPT. Veja aqui, eram 4,7 milhões de beneficiários até julho de 2022, agora são 5,9. Mas o que o governo não conta é o que vem antes da curva, né, Jô? Desde o início do governo Bolsonaro, eles sentaram em cima do BPC, né? Teve uma compressão do BPC. É fraude ou é gente que entrou no BPC porque estava vetado o ingresso de novos, né? E aqui, a curva mostrando as pessoas do BPC. Então, os idosos, em vermelho, se a gente que a curva sobe até um pouco menos, e as pessoas com deficiência, é importante registrar que os autistas ingressaram no BPC muito recentemente também é um novo impulso. Finalmente, comparativo de custos, o BPC custa R$ 100 bilhões por ano. Os juros da dívida pública, R$ 782 bilhões por ano. Isso aqui, 12 meses, junho a maio, está desatualizado, quando eu fiz a tabela, não é mais R$ 7,8 bilhões? R$ 820 bilhões já. R$ 836 bilhões. E a desoneração da folha e isenções R$ 546 bilhões. Eu queria apresentar esse cenário para exatamente poder te ouvir sobre a questão do BPC e dos cortes de nossos programas sociais. Tá, vamos lá, Mauro. A resposta é meio longa, eu vou dividir em três partes. Acho que a primeira parte fundamental é lembrar, porque muita gente, Mauro, infelizmente, falseou o debate. Ano passado, o governo não estava regido sobre o novo teto de gastos. O novo teto de gastos, mesmo sendo aprovado em 2023, ele só começa a valer esse ano. Então, ano passado, quando teve reajuste para o funcionalismo, reajuste de bolsa de pós-graduação, contratação do concurso público, do chamado Enem dos Concursos, etc., isso se deu porque durante o governo de transição se aprovou a chamada PEC da transição, que liberou mais de R$ 140 bilhões a mais no orçamento para o governo fazer política social, políticas públicas em 2023. O novo teto de gastos, aprovado em 2023, começa a valer esse ano. Em outras palavras, não teve teto de gastos, acabou de ficar em 2023. Exato. Então, 2023 foi um ano que teve aumento de salário mínimo real, reajuste para o funcionalismo público, novos concursos públicos, reestruturação de serviços, compra de equipamento, aumento de bolsa para mestrando, doutorando, graduando, etc., 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 porque não tinha novo teto de gastos, perfeito? Não tinha novo teto de gastos. Na prática, inclusive, foi um ano sem austeridade, no princípio da montagem do orçamento. Não à toa, tendencialmente, 2023 vai ser o ano de maior crescimento econômico do governo Lula, 2,9%. É muito difícil que em algum ano o governo supere essa taxa de crescimento. Passei 2023 inteiro debatendo e em uma ideia original, aprendendo muito com o Davi Decaixa, com o professor Pedro Paulo Bastos e Companhia Limitada, de que o novo teto de gastos ia matar o governo. Matar o governo em que sentido, gente? Veja, o que é a política fiscal? A política fiscal, ela desenha como o governo vai gastar o dinheiro e o quanto ele pode gastar. Fundamentalmente é isso. Não se faz política pública sem orçamento. Isso nem é Marx, isso nem é Lenin, isso nem é bolchevismo, isso nem é radical, é o básico. Não se faz política pública sem orçamento. Quando você desenha uma política pública, quando você desenha uma meta, aumentar o número de crianças e adolescentes em ensino técnico, aumentar a cobertura de saneamento básico, aumentar a eletrificação no campo, você estabelece os marcos além de meta, você precisa de orçamento para isso, de orçamento para contratar a força de trabalho, de orçamento para fazer investimentos em infraestrutura, comprar máquinas, equipamentos, materiais e por aí vai. O governo se automatou com o novo teto de gastos. A prova disso, Mauro, é que o PEDMEI acabou de ser aprovado, já está sofrendo bloqueio. Veja, Mauro, o programa foi lançado esse ano, já está sofrendo bloqueios orçamentários. A UFPE, a universidade que eu fiz minha graduação e meu mestrado, teve 18% do seu orçamento de 2024 bloqueado. O programa, Mauro, da política industrial do Complexo da Saúde, que é uma das mais importantes desse país, feito por gente muito qualificada, uma equipe muito boa da Fiocruz, que tem um debate sensacional, Mauro, inclusive fica a dica de trazer o pessoal para fazer um debate aqui sobre a economia política da saúde importantíssimo. Ano passado, em 2023, o déficit comercial na saúde foi de 20 bilhões de dólares. Aí a política do Complexo Econômico da Saúde quase não tem orçamento, um orçamento miserável e acabou de sofrer um bloqueio. O que o Johnny está falando está aqui, o nono maior corte é exatamente do Complexo Econômico Industrial da Saúde, 370 milhões e o programa pé de meia, meio bilhão de reais cortados. O programa que foi lançado esse ano, sabe, esse é o problema da austeridade. Mauro, eu venho falando também que não existe capacidade de planejamento com novos gastos. Vocês percebem isso? Veja, o programa foi lançado esse ano e o programa já sofre um bloqueio. Não há capacidade de planejamento quando você não tem previsão orçamentária estável. Você só consegue planejar algo a longo prazo quando você tem previsão orçamentária e, de preferência, orçamento crescente para dar respostas aos avanços das políticas sociais. E aí, preste bem atenção no que é fundamental. Alguém mais fanático pode dizer assim, mas Jones e Mauro Lopes, vocês são esquerdistas bolchevicos, estalinistas, isso não é corte, é bloqueio. De fato, pode ser que, ao caminhar trimestral das contas públicas, esse orçamento pode ser desbloqueado. Mas, veja, gente, isso bagunça todo o funcionalismo público. Porque vamos imaginar o seguinte, por exemplo, a UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, uma das maiores do Norte e Nordeste, teve 18% do orçamento bloqueado. Aí, a UFPE usava esse orçamento bloqueado, por exemplo, para custeio, para conta de luz, água, internet, para manutenção e coisas mais. Enquanto o orçamento está bloqueado, as coisas não param. O orçamento tem que ser remanejado, tem que se dar assim um jeito, vai atrasar a conta, vai atrasar a conta. E aí, não tem como você gerir normalmente um órgão público numa situação como essa, de instabilidade orçamentária permanente. Então, esse negócio de dizer, ah, não, é só um bloqueio que pode voltar, desconsidera o caos que isso gera na administração pública, na prestação de políticas públicas, no acompanhamento dos serviços. Isso por um lado. E aí, Mauro, isso entra na terceira questão. Veja, Mauro, gente, tem um pensador francês chamado Louis Vacan. Ele é muito conhecido no Brasil pelo livro As Prisões da Miséria, que foi um sucesso gigantesco. O Louis Vacan é um sociólogo, estudou com Pierre Bourdieu e ele é um dos grandes especialistas no estudo do desmonte do Estado e bem-estar social, o welfare state, tanto na Europa Ocidental quanto nos Estados Unidos. No Brasil, tem um livro que foi publicado pela leitora Rivain, que é a nova onda punitiva, que faz um debate sobre como foi destruído o welfare state construído pelo Frank Delano Roosevelt nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para destruir o welfare state, sabe qual foi o discurso central, Mauro? Foi a ideia que não era um ataque às políticas sociais, era um ataque às fraudes. Tanto que se criou a figura da welfare queen, a rainha do Estado e bem-estar social, pegaram o caso de uma mulher que tinha, sim, realmente cometido fraudes, a linda Taylor, e aí novelizaram o escândalo em cima disso, novelizaram, novelizaram, e a partir daí fizeram ataques sistemáticos às políticas sociais, com a desculpa de não se trata de atacar a política social, é só combater as fraudes. O que é que o governo Lula está fazendo agora com esse debate sobre o BPC e o seguro-defesa? E esse ponto aqui, veja, é muito importante, tem algumas tecnicalidades, nada muito difícil de entender, mas preste atenção, por exemplo, dando um exemplo prático, no debate da cultura, muita gente faz a crítica a esse modelo de editais, por quê? Quando você vai lançar uma edital para a cultura, o edital é aberto, o público está lá na internet, parece um negócio democrático, porque está aberto e público para todo mundo, só que 30% da população brasileira não tem letramento digital, não tem acesso regular à internet, vários e vários coletivos de organizações de cultura não tem capacidade técnica para dominar bem o edital, não tem recursos, não consegue acompanhar e por aí vai. Então, no âmbito da cultura, tem isso um debate, por exemplo, que o modelo de edital público e aberto parece democrático, mas na verdade ele é centralizador de recursos, porque sempre os grupos mais organizados, com mais estrutura, com mais recursos é que vão tendencialmente ganhar os editais que é preciso uma busca ativa, ou seja, que os órgãos de cultura vão atrás também dos grupos mais precarizados, mais pobres, com menos estrutura, por exemplo, um grupo de cultura ligado a quilombos e remanescentes de quilombos urbanos. Por que eu começo citando isso? Qual é a lógica do governo em relação ao BPC? O governo está fazendo um recadastramento dos beneficiários de BPC, auxílio-doença e por aí vai. Esse recadastramento ele é uma prática normal, especialmente nos casos de auxílio-doença que muitos são temporários e é preciso fazer o recadastramento para saber se o benefício é pago. No caso do BPC, a gente está falando de pessoas pobres, pobres, no caso de pessoas idosas e pessoas com deficiência, PCDs e tal, que o perfil socioeconômico é um pouquinho mais variado. O que acontece muito? Tem um prazo até setembro, eu acabei de esquecer a data, mas já é o consulto, que se você não refazer o cadastro, você é considerado irregular e é cortado. Em situações como essa, o que acontece? Você vai receber uma carta, você vai receber uma... Você pode receber uma ligação, você pode receber um informe para o aplicativo do banco e é isso, considera-se a pessoa avisada. Só que aí, gente, normalmente, o que acontece? Os municípios com suas estruturas de política social, a partir dos assistentes sociais, tem um papel fundamental para ajudar pessoas idosas, pessoas pobres, famílias com pessoas PCDs, a garantir o cumprimento dos ritos burocráticos necessários para continuar acessando os benefícios. Mas, desde 2015 para cá, o orçamento da assistente social vem sendo destruído no Brasil, porque a política da assistência social funciona fundo a fundo. Então, os equipamentos estaduais e municipais recebem recursos federais que vão para os estados e municípios, os municípios também recebem recursos estaduais. O governo, já no governo de 1 a 2, com ajuste fiscal, isso foi destroçado, aprofundado com o governo Temer. Vocês podem pesquisar, na época, se falava de uma crise dos aparelhos de assistência social, dos CAPs, dos CRES, dos CRAs, e por aí vai tudo indo para o buraco. Então, você tem uma queda substantiva das políticas públicas de assistência social. Isso faz com que milhares de beneficiários do BPC, por exemplo, nesse momento, não tem na sua cidade, não tem na sua cidade, não tem no seu bairro, não tem na sua região, capacidade de ter auxílio público para garantir o recadastramento. Isso. O que vai acontecer? Milhares de pessoas vão perder o recadastramento, não é porque tem malícia, não é porque tem roubo. A partir do momento que você estabelece o padrão burocrático de que a data para recadastramento é essa, quem não for está cortado, isso não é para combater fraude, isso é para excluir pessoas. Gente, pelo amor de Deus. Olha, isso aqui, o prazo que você falou. O beneficiário que não estiver no cadastro único ou que estiver com cadastro desatualizado há mais de 48 meses deve regularizar a situação em 45 dias se morar em um município de até 50 mil habitantes. para aqueles que vivem em cidades maiores com mais de 50 mil habitantes, o prazo é de 90 dias. A notificação, presta atenção nisso agora, a notificação será feita pelo banco. Eu não sei, Jônes, se as pessoas aqui da nossa comunidade, tem pessoas pobres aqui, eu já vi, tem até pessoas quase que miseráveis aqui, já me disseram que recebem até um salário mínimo, mas a imensa maioria é classe média. Eu não sei se as pessoas têm ideia de como é que funciona a vida nesse universo dos mais pobres e dos miseráveis. Vocês acham que uma pessoa que muda de barraco numa favela ou que muda de casa numa periferia vai avisar o banco que ela mudou de endereço? Vai avisar alguém? Vai avisar as autoridades que mudou de endereço? Essas pessoas têm tempo, têm organização mental, física, emocional, financeira para fazer esse tipo de coisa. Então, o banco vai mandar mensagem para um monte de gente que já não mora mais no mesmo endereço e, se ela não responde em 45 dias, cortou o benefício. Cortou o benefício. E aí, Mauro, é de uma crueldade sem tamanho. E aí, certo governismo fanático vai dizer que todos os cadastros cortados são fraudes. E aí, gente, presta atenção, isso não é verdade. E aí, veja, existe fraude? É lógico que existe. É lógico que existe. Mas não há prova nenhuma que existir fraudes sistemáticas. E aqui, Mauro, tem gente adotando o discurso da direita. Vou dar um exemplo para você. Qual é o discurso da direita há mais de 30 anos contra o MST? É dizer que tem venda de terreno. É dizer que as pessoas ganham a sua terrenha para plantar na política de reforma agrária e depois alugam e depois fazem safadeza e por aí vai. Isso não é há décadas o discurso da direita contra o MST? Pois bem, gente. O MST sempre fez o debate crítico de que isso não é verdade. Sim, tem um caso ou outro, mas um caso ou outro não anula a importância da política de reforma agrária, da política de assentamentos. Dado que a imensa maioria das pessoas, a suprema maioria, não pratica nenhum tipo de irregularidade. Tem gente supostamente de esquerda, Mauro, que adotou o discurso clássico da direita, por exemplo, contra o MST para criminalizar o BPC, que é a política social mais importante da história da nova república que foi superada em valor pelo Bolsa Família em 2022, em julho, quando o Bolsonaro deu aumento para 600 reais. Até então, durante mais de 20 anos, o BPC foi a política social mais importante em valor da história da nova república. aí veja, Mauro, tem essa primeira malícia, é fazer esse modelo de recadastramento para usar a inércia burocrática para cortar milhares de pessoas do BPC. Aí tem a segunda questão, que é, cresceu muito a concessão de BPC por causa do aumento dos diagnósticos de autismo, isso por um lado, e esse aumento vem fruto da própria conscientização do próprio debate, por exemplo, e o INSS vem fazendo uma campanha muito interessante explicando para as pessoas o que é autismo e que se seu filho, sua filha tiver autismo, tem direito ao benefício. Isso é bom, gente, sabe? Isso é bom, isso é importante, né? Ao mesmo jeito, a gente conseguiu, Mauro, as pessoas já esqueceram disso, a gente conseguiu em 2020 que se mudasse os critérios de concessão do BPC para ter acúmulo de benefício por família. Então, vamos imaginar que minha família tem uma pessoa idosa e tem uma pessoa PCD. Antes, só podia receber um benefício por família, agora pode receber os dois. O que é justo, gente, porque tendencialmente com o avanço da idade aumenta os gastos, por exemplo, com saúde, há gastos específicos a depender do problema que a pessoa tem em ser uma deficiência física, uma deficiência motora, cognitiva e tal, o que é justo, é correto, percebe? E aí, 55% das pessoas que recebem o BPC, Mauro, passam por perícia no INSS. Aqui, aqui, só tem uma questão. Ou o governo Lula está acusando o funcionário público do INSS de bandidos. Atenção, você que trabalha no INSS, 55% das perícias do benefício do BPC passa por perícia do INSS. Tem o quê? Tem o esquema? Tem uma dinâmica de fraude em massa do BPC? É isso? Se for, cadê a operação da Polícia Federal? Assim, vamos lá, gente, fazer um debate aqui sério. Se for, cadê a operação da Polícia Federal? Caso não. Pelo amor de Deus, gente. E aí, é claro que o BPC está aumentando. O BPC está aumentando por três motivos fundamentais. Primeiro, a população está envelhecendo. Segundo, há uma conscientização maior, Mauro, sobre certas questões que antes não tinha. Então, por exemplo, ontem, Mauro, quando eu liguei para minha mãe, minha mãe estava falando comigo sobre um sobrinho meu e um neto dela de autismo, que estão suspeitando que meu sobrinho tem autismo. Minha mãe, cinco anos atrás, nem sabia o que era autismo. Percebe? Aí, estão levando o menino para o médico, para o acompanhamento, para fazer os testes e por aí vai. Então, há um aumento da conscientização. Minha mãe, que não é uma pessoa militante, estudou até a quarta série, minha mãe sabe o que é o autismo. Minha mãe sabe que tem que levar o menino para o especialista para fazer os testes. Em tempos mais antigos, diriam que o menino é besta, que o menino é lento, que não sei o quê. Então, há uma conscientização, há um avanço do debate que é importante. E há também, Mauro, como você destacou, pela primeira vez na história do Brasil, o BPC ficou congelado no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro travou o aumento de concessão de benefícios. Então, há uma demanda que foi reprimida, inclusive, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, aumentou muito a concessão do BPC. Claro, a fila começou a andar. Há um trabalho aqui até interessante do ministro Lula. É criminosa essa coisa que a área econômica do governo faz. Eles não estão falando isso diretamente, mas lançam no ar a suspeita de que essa curva aqui de aumento é fraude. É criminoso isso. Exato. Então, é isso. Veja, uma das promessas do Lula e que o ministro Lula com algumas questões vem me tocando é reduzir o tempo na fila para fazer as perícias. Isso está andando. Lógico, gente, se está reduzindo o tempo na fila, se está conseguindo agilizar as perícias, vai ter mais concessão de benefício e, junto a isso, Mauro, ganha também um aumento por causa de judicialização. Esse governo da austeridade fiscal, da austeridade fiscal é um governo imbecil. Sabe o que vai acontecer, Mauro? O governo vai sair nesse recadastramento cortando várias pessoas. Vai ter uma pressão gigantesca no INSS para as perícias não concederem o benefício, causando vários problemas internos. Todo advogadozinho de porta de cadeia vai sair oferecendo oportunidade de judicialização para as famílias que foram cortadas de benefício ou que não tiveram benefício. Porque, Mauro, veja, a pessoa está enquadrada nos critérios socioeconômicos e tem... Vamos imaginar, tem uma criança com autismo que está enquadrada nos critérios socioeconômicos, não tem como ela não receber o BPC. É direito. Está na lei, é claro. Se a perícia do INSS dizer que não, ela vai judicializar e a coisa certa. Sabe? É cabrudo. Porque a impressão da equipe, teve gente do governo que veio dizer para mim, olha, calma, você está fazendo uma acusação infundada, porque há evidências, nós recolhemos evidências de que o esquema de fraude no BPC é desantezo. Tá bom. Aí, agora, em julho, não é em janeiro, nem em fevereiro, nem em janeiro, agora, em julho, no meio dessa história toda, teve uma acusação do governo contra a fraude no BPC, Polícia Federal, junto com a força-tarefa do INSS que voltava para combater a fraude. Jônius, sabe quantas pessoas estavam envolvidas na fraude? Onze pessoas. Sabe o que elas faziam? Elas apresentavam documentos falsificados, mas elas apresentavam documentos falsificados de pessoas que tinham direito a receber o BPC. Então, elas estavam recebendo o dinheiro que outras pessoas deviam estar recebendo no BPC. Então, olha só a loucura. Então, você tinha onze pessoas, olha o tamanho da fraude. E essas onze pessoas, o fato de ter preso as onze pessoas não baixa o pagamento do BPC, porque eram onze pessoas que estavam recebendo em lugar de outras onze que deviam estar recebendo e que vão passar a receber, espero. Então, não tem nem queda no número de pagamentos do BPC por conta disso. Onze pessoas. Essa é a fraude monumental que o governo alega que tem. Mauro, veja, é por isso, Mauro, é por isso que eu tento toda dificuldade em manter algumas relações. Porque assim, Mauro, eu já falei isso, inclusive, nos vídeos do meu canal. Eu vim numa família pobre do interior do Capo Santo Agostinho. Minha avó, Dona Albertina, que a gente chamava de Mãe Zezé, trabalhou no corte da cana-de-açúcar a vida inteira. A gente só, ela só teve um mínimo de segurança alimentar quando ela passou a receber a apostadoria, né, rural. Só, a vida inteira, sabe? Ela só teve certeza que teria um café da manhã legal, um cuscuz, uma macaxeira, um almoço legal, uma janta legal, quando ela passou a receber a apostadoria rural. E aí, Mauro, eu tenho muita dificuldade de ver gente que se acha progressista, que está adotando um discurso mais reacionário, mais canalha, mais mentiroso, mais cínico do mundo. Porque, veja, é mentira. Porque, o que estão fazendo, Mauro? Estão comparando equivocamente, o Bolsa Família com o BPC. O que aconteceu? Quando teve o aumento do Bolsa Família, surgiu quase 2 milhões de novas famílias de solteiro. O Bolsa Família é basicamente autodeclaração de renda, né? Então, houve um fracionamento das famílias. Aconteceu que, ó, o Bolsa Família o valor cresceu muito, você tem uma família com 4 pessoas, aí um membro dessa família vai arrumar outro comprovante de residência e diz que está morando sozinho, se encaixou nos criadores socioeconômicos e passou a receber. No caso do Bolsa Família, foi muito fácil pegar essas fraudes. E aqui, veja, eu acho um debate de uma fresa jurídica, porque é fraude de gente pobre. Eu não acho que é só cortar. Uma coisa, eu tenho uma pessoa de classe média, eu tenho uma pessoa rica que está recebendo o Bolsa Família, outra coisa é isso. Uma família pobre se fracionou em duas para receber dois benefícios. Eu não acho que é papel do governo de esquerda só cortar, mas tudo certo. Não deixar esse debate de princípios éticos para outro momento. Então, no caso do Bolsa Família se registrou dois milhões de novas famílias de solteiro. Aí, beleza, é um debate fraude, saíram cortando, fazendo peito fino, muito fácil de fazer. Gente, a concessão do BPC é diferente. Quando você chega à idade, você tem que pagar, acabou, chegou na idade, sabe, de se aposentar. E quando, tem caso de deficiência, tem perícia, gente. Não é um cadastrozinho qualquer que a pessoa preenche de qualquer jeito, não. E, Mauro, só um último ponto que eu esqueci de falar. Em Roraima, cresceu em mais de 100% o número de beneficiários do BPC. A gente está falando basicamente de imigrantes venezuelanos, idosos, pobres, que passaram a receber o BPC. Ainda bem, gente, fundamental. Vocês querem o quê? Vocês querem que os imigrantes venezuelanos deixem de receber, sejam deixados na miséria para morrer de fome. Gente, pelo amor de Deus, vocês são da esquerda que ainda ferem isso, sabe? A gente está chegando à beira do inacreditável, Mauro Lopes, que é o comunista, radical, que quer tomar o poder. Eu estou tendo que passar boa parte da minha vida defendendo política social da Nova República, porque o governo do senhor Luiz Nassim Lula da Silva, comandado pelo ministro Fernando Haddad e a Simone Tebbitt na economia, resolveu fazer uma cruzada contra idosos e pessoas com deficiência. Aí, se eu critico isso e alguém da direita dá um corte nisso e depois circula na rede social da culpa é minha, não, pô, é só não atacar o BPC que eu não vou fazer esse debate. Está aqui, o perfil Pandora Estúdio, dizendo assim, eu já trabalhei em cadastro do BPC, era um trabalho muito sério, nunca passava quando tinha alguma suspeita. Certamente devem existir casos, mas será um valor que não vai salvar a economia. Então, esse é um bom recado para a equipe econômica. Olha, vocês vão querer salvar a economia, salvar não é a economia, o arcabouço, salvar o déficit zero em cima dos mais miseráveis do país. Jones, temos aqui mais uns minutinhos, a gente começou um pouco atrasado, então queria usar uns minutinhos para falar agora do andar de cima. A gente falou do andar de baixo, que é um andar lotado, milhões e milhões de pessoas. Quero falar do andar de cima agora, onde se tiver dois milhões de pessoas é muito, muito, é menos gente ainda. tem um amigo meu que falava, no Brasil não tem classe A, B, C, D, E, não, tem primeiro, tem uma outra classe que é a classe A, 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 a classe A gargalhada, entendeu? É dessa classe, dessa turma que nós vamos falar agora. Incrível. Esta semana, o número dois do Haddad, quem é o número dois do Haddad? Ele é o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, ou Durigan, como preferirem. Quem estava, ele foi para esse lugar como secretário executivo do Ministério da Fazenda, porque o Galímporo, que era até então secretário executivo da Fazenda, foi ser diretor de política econômica do Banco Central. Dario Durigan chegou lá depois de ter sido auto-executivo do WhatsApp no país. O que não deixa de ser interessante e curioso por si só. Ele defendeu a autonomia do Banco Central e uma transição sem arrobo político. A frase dele num evento da Confederação Nacional da Indústria. Fazer a transição da autoridade monetária também com responsabilidade. Tem arrobo político. Ele está falando aqui da sucessão do Roberto Campos Neto, que deve ser sucedido, tudo indica, pelo próprio Galímporo. Somos a favor da autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central garante que não haja oposição política no Banco Central, que haja diálogo técnico, que haja entendimento. Isso é muito importante, declarou Düring. Isso aqui dá um tratado, dá uma tese, essas frases dele aqui, para pensar qual é a lógica da esquerda e qual é a lógica da direita de olhar o mundo. Diálogo técnico, técnica, técnica, técnica é uma linguagem usual da direita. E, não sei, até onde eu sei, esse sujeito faz parte do governo do presidente Lula, que semana sim, semana não, é um discurso contra a autonomia do Banco Central. Tá bom. Aí, isso aqui semana passada, ontem, o Galímporo foi num evento o 15º com crédito, Congresso Brasileiro de Cooperação de Crédito. Sabe, Jônes, tem uma tese de que você e outras pessoas são gente que faz política de movimento santil, sabe? Política de DC, é que não entende nada da alta política. A alta política é uma coisa sofisticada, e nós não alcançamos, a gente faz política de DC, é política de movimento, coisa grosseira. Aí, vai lá, porque a tese dessas pessoas é a seguinte, eles estão enganando o mercado, eles estão enganando a Faria Lima. É tudo gente progressista, depois que o Galímporo virar presidente do Banco Central, ele vai abrir assim o terno, vai abrir a camisa e embaixo vai ter uma camiseta SG, super Galímporo de esquerda, vai derrubar a taxa de juros, vai, né? Mas aí, ontem, o que ele disse? Aqui, reportagem do Valor, ele participando, então, desse concreto. O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galímporo, fez no início desta noite um discurso alinhado com a ala mais conservadora do Copom. É a diretoria do Banco Central que a cada 45 dias se reúne para definir a taxa de juros básica, Selic, procurando eliminar dúvidas sobre como vai presidir a instituição caso seja indicado. ele fez um discurso para indicar que está alinhado com a turma do Campos Neto. Aí, depois, no Poder 360, tem uma reportagem sobre esse encontro em que ele disse não haver espaço para ter diversação no Copom caso seja necessária uma elevação da Selic à taxa básica de juros. E aí, disse, literal, o Galímporo, todos os diretores estão dispostos a fazer aquilo que for necessário para perseguir a meta, ou seja, elevar a taxa de juros. Também disse ontem assim, muitas vezes eu assisto um receio, uma dúvida, para usar o linguajar que eu escuto, de que os diretores indicados pela gestão do presidente Lula não poderiam votar pela elevação da taxa de juros. Não faz muito sentido imaginar que você vai passar quatro anos sem poder fazer algo nesse sentido. Está muito claro ao colocar na ata, e aqui eu registro, o pessoal reclama que toda hora falando que é de maneira unânime, de maneira unânime, os nove do Banco Central, os cinco do Roberto Campos, Bolsonaro, Baca, Roberto Campos, os cinco de Lula, Barra Haddad, que todos os diretores estão dispostos a fazer o que for necessário para perseguir a meta. Dia 15 de julho, o Galímporo teve no FICRED, em Anápolis, também na área de crédito cooperativo, ele gosta dessa área de crédito cooperativo. E ele disse, Focos tem relevância enorme como subsídio para a elaboração da política monetária. Focos é o boletim que sai toda segunda-feira, às oito e meia da manhã, do Banco Central, a gente fala bastante dele aqui, que é o boletim voltado a... São projeções que o Banco Central recolhe de pessoas, especialistas de economia, o Paulo Clias, o David Decaxe, o Paulo Nogueira Batista, de todos, que falam o seguinte, olha, nossa projeção aqui para a taxa de juros para a semana que vem, para o mês que vem e para o ano que vem, para o ano e tal. A mesma coisa para a Selic, no caso, não taxa de juros em geral, a mesma coisa para o preço do dólar e a mesma coisa para o preço da inflação. Só que nem o Paulo Nogueira Batista Jr., nem o Paulo Clias, nem o Decaxe são ouvidos lá, nem nenhum professor de economia, nem ninguém. São aproximadamente, ninguém sabe muito bem qual é esse número, 120 pessoas ouvidas. Quem são? Altos executivos de bancos, de corretoras, de fundos de investimento e de consultorias. O que o Galico está dizendo é que as projeções que eles fazem têm uma relevância enorme como subsídio para a elaboração da política econômica. Nesse mesmo encontro, então, lá em 15 de julho, ele disse, eles, olha só, Roberto Campos Neto, Mário Roberto Campos Neto, é o vilão do país. O diretor do Banco Central citou, por exemplo, a surpresa positiva da atividade econômica, que todos ficam contentes e ninguém torce, pelo contrário. E aí, um ensinamento básico de linguística. Mas, toda vez que você vê uma frase que tem mais, tudo que veio antes do mais esquece, o que importa é o que vem depois do mais. Então, mas, que a função do BC ser cuidadoso, porque são indícios de uma economia mais aquecida e que pode significar um processo de desinflação mais lento somado ao fato de uma preocupação que está relacionada à mudança ou reprecificação da política monetária americana. Ou seja, a economia está aquecida demais e isto é um problema. Não só a economia estará aquecida. Galípulo disse o seguinte, isso tudo está em atas do Banco Central, tá, gente? Ele está expressando lá o que está na ata, que, por sinal, quem escreve é ele. Galípulo ainda tratou nesse encontro do Cicrete do mercado de trabalho e afirmou que mesmo que ainda não seja possível identificar a passagem da dinâmica para salário que pressiona a inflação, abre aspas, um mercado de trabalho mais dinâmico indica que você deve esperar processo de desinflação mais custoso e mais lento ao longo desse processo. Ou seja, um mercado de trabalho mais aquecido é um problema para o país e para a política econômica. Então, eu queria contextualizar com essas afirmações do atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, do ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, atual diretor de política monetária do Banco Central, segundo cargo de importância, que provavelmente, ao que tudo indica, será o próximo presidente do Banco Central. Não tem nenhuma declaração do Campos Neto aqui, tá? Só trouxe do Galípulo e do Dúriga. Mauro, só um informe para contextualizar que é importante o boletim de foco que foi criado para o FHC no segundo mandato e mantido até hoje por Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e Lula 3. Cinco mandatos e nunca mexeram no boletim de foco, mesmo quando o Lula tinha 80% de aprovação, maioria na Câmara e a presidência da Câmara. E o Banco Central não era autônomo. E o Banco Central não era autônomo. Ele conseguiria acabar com isso, inclusive, com a... Não me falha a memória, inclusive, Mauro. Eu preciso até consultar isso, mas eu acho que a criação do boletim de foco hoje não foi IPL, não foi projeto de lei. Acho que foi normativa interna do Banco Central. Mas depois eu confiro isso. Se é por projeto de lei ou é por ordem administrativa. Dito isso, veja, Mauro, o professor Pedro Paulo Bastos, ele escreveu um texto ano passado que o título é Não Existe Alternativa de Arrogação. Foi publicado, eu li pelo menos a primeira vez no site A Terra é Redonda. O professor Pedro Paulo Bastos, professor da Unicamp, se não me falha a memória, ele, nesse texto em 2023, ele faz um diagnóstico que é o seguinte, ele não entra no mérito se o confronto de Lula e Campos Neto é real ou não, mas o que ele mostra ali é que o diagnóstico do que é a inflação brasileira e a concepção de macroeconomia do Banco Central e da equipe econômica do governo Lula é o mesmo. É o mesmo. E aqui, gente, presta atenção. Pode, eu sei que a economia às vezes é meio difícil, é cheio de tecnicalidades, é cheio de questões e tal, mas o que é, a disputa mesmo está aqui. Na concepção de macroeconomia, no diagnóstico da inflação brasileira, falar em abstrato para baixar a taxa de juros, vociferando e tal, parece um enfrentamento, mas enfrentamento mesmo é, por exemplo, defender que a inflação brasileira não é inflação de demanda, quer dizer que isso é falso. A inflação brasileira, um terço dos preços são preços administráveis pelo governo, que tem um impacto direto na variação cambial do dólar, da uma economia cada vez mais sensível ao dólar por causa da desindustrialização brasileira, o altíssimo nível de indexação da economia brasileira, a legade de FHC também, que nunca foi enfrentado, inclusive fazer um debate, ter algum nível de inflação não é ruim. Atenção, esse ponto é muito importante. O que é ruim é hiperinflação, mas algum nível de inflação não é ruim, porque inflação é, por definição, conflito redistributivo. É normal ter algum nível de inflação. A inflação não é o maior inimigo do homem. Hiperinflação, sim. E aí, ninguém aqui está passando até desleixo e não sei o que para hiperinflação. Então, veja, o diagnóstico da equipe econômica do governo Lula e o diagnóstico do Banco Central sempre foi o mesmo. Qual é esse diagnóstico? É o que o Paul Krugman chama da falha da confiança. Que é assim, presta atenção, o Paul Krugman Nobel da Economia, viu? Que é basicamente o seguinte, há uma expectativa no mercado. Essa expectativa, se ela for positiva, vai fazer com que os agentes econômicos investam mais, que aumente a procura, por exemplo, por crédito, que o crédito fique mais barato, com mais investimento, com mais crédito na praça, com mais atividade econômica, vem mais empregos, mais salários, mais oportunidades. oportunidades. Então, a chave da questão é a expectativa dos agentes do mercado. A expectativa dos agentes do mercado tem que se manter positiva, dizendo que o governo vai gastar pouco para economizar dinheiro e honrar seus compromissos, pagando os títulos da dívida pública, como se o governo ficasse sem dinheiro. Qual é a falsidade aqui? A falsidade é dizer que taxa de investimento depende de expectativa. capitalista não investe em expectativa, capitalista investe em busca de lucro. Então, se tiver lucro, vai ter investimento, perspectiva de lucro. Se não tiver, não vai ter investimento. Fora que o nível de gasto público não tem absolutamente relação nenhuma, relação nenhuma com piora ou melhora do ambiente de mercado, como eles falam, absolutamente nenhuma. Então, é uma mentira que está fundamentada nessa ideia. Se o governo gastar muito, vai ter um desequilíbrio das contas públicas, o mercado fica com expectativa negativa, ficando com expectativa negativa, isso reflete na precificação do crédito, isso reflete na precificação dos títulos de dívida pública e a tendência a taxa de juros subíveis. Isso é mentira, gente. Isso é um diagnóstico neoliberal. Isso é mentira contada desde o Ronald Reagan. E aí o povo diz que odeia Ronald Reagan e Margaret Thatcher, mas não percebe que bate palma para quem tem o mesmo diagnóstico. Isso não é verdade. Isso é uma falsidade completa e absoluta. E aí o que a gente está vendo, Mauro? Um esgotamento de um teatro. E aqui, e aqui, podem me cancelar depois no Twitter, fazer os cortes e o povo do PCO bater em mim, mas a tal luta entre Lula e Campos Neto nunca existiu, sempre foi um teatro. sempre foi um teatro. O diagnóstico das causas de inflação brasileira é o mesmo entre Campos Neto e equipe econômica. A concepção de macroeconomia é exatamente a mesma. E, Mauro, tem um fato que as pessoas querem esquecer. Para formular o novo TETGastos, a Haddad não consultou o MST, não ligou para o João Pedro Stedley, para o João Paulo Rodrigues, a Haddad não ligou para o MTST, não falou com o Josué Rodrigues, com o Boulos, Haddad não falou com a CUT, não falou com a CTB, não falou com a UNE, não falou com a Central dos Movimentos Populares, não falou com o MAB, não falou com o Movimento Pela Soberania da Mineração, não falou com ninguém. Sabe com quem ele falou? Com o Felipe Salto, banqueiro especulador do mercado privado, esteticamente ligado ao PSTB, e com o Campos Neto. Gente, o novo TETGastos foi formulado numa parceria com a Haddad e Campos Neto. Isso não é eu que estou afirmando informação de baixo da União, isso é público. É declaração do ministro da Fazenda, declaração do presidente do Banco Central. Então, que luta é essa que eles estão juntos formulando uma política de austeridade fiscal, gente? E aí, qual é o problema? Agora, dia 31, em dezembro, acabou com o Campos Neto. Aí, não pode mais, Mauro, ter a justificativa que o Campos Neto é bolsonarista num debate rebaixado, porque, veja, o Campos Neto é bolsonarista. Uma questão central nem é essa. A questão central é o controle dos bancos, da banca financeira, do financismo, como chamam o Paulo Clias, da política do Banco Central, da política monetária. Então, agora que o Lula vai ter um indicado dele lá, não vai ter mais desculpa. Ah, não, que é o presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, que é bolsonarista e está sabotando o Brasil. Por que, Mauro? E aí, gente, desculpa, a taxa de juros média mantida pelo Campos Neto é menor do que a taxa de juros praticada no governo Lula antes. Sabe, gente, é assim, vamos fazer um debate sincero e honesto aqui. que o presidente Lula, esse Banco Central ser independente, praticou taxas de juros maiores. Evidentemente que naquele cenário geopolítico da economia global, você tinha uma margem de manobra maior para praticar uma taxa de juros criminosa, como o governo Lula praticou, e ter um nível de crescimento econômico, de crescimento de investimento público maior. Hoje, a situação, tanto interna como internacional, está muito mais complexa e delicada e fora que há uma tendência global de juros muito baixos, o que também reduz a margem de manobra para manter juros nas alturas e ter crescimento econômico. Mas fato concreto é que o teatro vai acabar mal. A equipe econômica do governo Lula nunca foi contra o Roberto Campos Neto. O Lula nunca foi contra o Roberto Campos Neto. Eu tenho até dúvida, e sendo muito sincero, tenho até dúvida se a Glaze Hoffman, o Lindenberg Faria, o Copa da Limitada são realmente contra ou fazem parte do teatro. Fato concreto é que há uma concordância de diagnóstico das causas da inflação brasileira e de concepção de macroeconomia, de visão de país entre o Campos Neto e o governo Lula. Aí, Mauro, como não dá para criticar os bancos que a Febra Banco é representada por excelência do Ministério da Fazenda? como não dá para criticar o agronegócio que manda do Ministério da Agricultura? Como não dá para criticar os monopólios de mídia que mandam do Ministério das Comunicações, do Corruptos, do Celino Filho? Como não dá para criticar as madeireiras, as empresas de celulose e por aí vai que continuam passando a boiada em todo canto? se criou um inimigo para dizer assim tem luta, estamos de esquerda, estamos lutando contra alguém, estamos lutando contra quem? Estamos lutando contra o Campos Neto. Aí, enche o rabo da Rede Globo de dinheiro, da anistia para os militares, enche o agronegócio de dinheiro, mantém todo o tipo de privilégio que existe para os monopólios de estrangeiros, enche o rabo de dinheiro do agronegócio e aí, cria uma luta imaginária. Qual é a luta imaginária? Estamos lutando contra o Campos Neto. Estamos confrontando o Campos Neto, o bolsonarista que está sabotando o crescimento da economia com a política de juros alto. Quer provar que isso é mentira? Veja, a taxa de juros na ponta para o micro, pequeno, comerciante, empresário, para o consumidor normal, ela tem relação com a Selic, mas não é o Banco Central que diz a taxa de juros, por exemplo, no financiamento da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil. Sabe? Não é. Não é. É a política do banco. O governo Lula tem dois bancos públicos. O Estado brasileiro tem dois bancos públicos muito importantes, que é o Banco do Brasil e a Caixa, sem falar no Banco do Nordeste, sem falar no BNDES e tal. No Brasil, cinco bancos controlam 85% do mercado bancário brasileiro. De 85 bancos, você tem a Caixa e o Banco do Brasil. Aí tem Itaú, o Bradesco e o Santander. Fundamentalmente, o governo Lula pratica as taxas de juros e as taxas de serviço no Banco do Brasil, em particular, mas um pouco também na Caixa, mas a Caixa tem uma função um pouco diferente, que é a mesma taxa, as mesmas taxas do mercado privado. O governo Lula nunca usou os bancos públicos para baratear o crédito no mercado brasileiro para reduzir o spread bancário que se cobra pelas taxas de serviços dos bancos para enfrentar a agiotagem que os bancos privados praticam contra todo o povo brasileiro. Então, essa retórica de combate a juros alto, isso é mentira. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. De fato, isso foi uma criação de um teatro que é um bad cop e um good cop. o bad cop é o Lula, o good cop é o Haddad, aí o Lula excita a militância com desejos de confronto, de enfrentamento que nunca se realizam. O Haddad chega para quem manda e fala assim, fica tranquilo, isso aí é para esse pessoal aí, esse pessoal aí de culto, de MST, esse pessoal aí de movimento estudantil, a gente está só enrolando eles e tal, e a política segue a mesma. E a política segue a mesma. E aí, Mauro, não acredita em mim, dizem que eu sou político de DCE, que eu sou não sei o quê, André Lara Rezende, entrevista no Canal Livre, começo do ano passado, André Lara Rezende fala assim, ó, eu acho que esse negócio de dizer que a prioridade é a luta contra o Banco Central e a reforma tributária, isso é divisionismo. O André Lara Rezende fala assim, a questão clara é o projeto de país e a política fiscal, para onde vai o dinheiro. É aqui que a gente delinea para onde vai a política. É aqui onde a Coruja dorme, é aqui que está o centro do conflito redistributivo mais imediato. Claro, precisa retomar o Banco Central, precisa acabar com a autonomia do Banco Central, precisa mudar a política monetária, mas assim, até para você acumular força para comprar esse confronto, o centro da questão é a política fiscal e a política fiscal foi entregue de graça ao mercado e ao imperialismo com o novo teto de gastos. Depois disso, todo o resto... Mas é que o André Lara Rezende também agora faz parte do pessoal que faz política no DTS. Pois é, pois é. O André Lara Rezende é do plano real, o erro banqueiro e tal. Procurem lá, gente, no YouTube, depois, a entrevista que o André Lara Rezende deu ano passado para o Canal Livre. Inclusive, saiu até um artigo dele recentemente, que eu vou até parar para ler, sobre a falta de imaginação sobre o futuro do país. Então, veja, gente, esse é um fato concreto. O teatro sobre a luta contra o Campos Neto vai acabar e no final a gente vai ver que a política do Banco Central vai ser mantida e a política fiscal segue uma política fiscal neoliberal, política fiscal restritiva e uma política de ataque sistemático aos serviços públicos. E aí, nesse momento, Mauro, para concluir a resposta, eu sou muito curioso para saber o que está pensando o queridíssimo companheiro, um abraço para ele, André Roncalha. Ano passado, o André Roncalha dizia que quem falava muito da política fiscal, quem criticava muito o novo Teto de Gastos estava com a fixação freudiana na política fiscal. Eu gostaria muito de saber do André Roncalha agora que a UFPE teve 18% do seu orçamento bloqueado, agora que foi cortado mais de um bilhão do farmácia popular, agora que a política do complexo industrial e econômico da saúde, que quase não tem dinheiro, sofreu um bloqueio, agora que o governo Lula está fazendo uma caça para cortar BPC de pessoas idosas e pessoas com deficiência, agora que o número de indígenas assassinados está crescendo no Brasil porque ele não tem orçamento, agora que os servidores da área ambiental estão sendo humilhados e desprezados pelo governo e não tiveram suas reivindicações atendidas. Gostaria muito que o André Roncalha explicasse se é uma fixação freudiana minha na política fiscal ou é uma questão concreta, importante para a vida e o futuro da classe trabalhadora, porque acho que é nesses marcos de debate que a gente tem que debater. Por que, Mauro? Eu não gosto de debater economia, eu queria estar debatendo teoria política, sociologia e tal, mas eu tive que debater, vim para debater economia, Mauro, cometendo vários erros, mas vários aceitos também, sabe por quê? Porque os nossos keynesianos sumiram, Mauro. Nossos keynesianos morreram, eles desapareceram, os nossos desenvolvimentistas de uma hora para outra foram tocados pela mão do livre mercado. Tem aí um Paulo Gravatiça Jr., Martin Pockman, esteve aqui outro dia, você esteve lá com ele no Rio de Janeiro, no evento do IBGE, ainda tem, mas são poucos, são poucos, então, de lado, que nem José de Nuno, José, foi Falcão e outros, então tudo descanteio. Jones Manuel, não tem papas na língua, é isso aí, obrigado. Eu que agradeço, Mauro, foi um prazer, como sempre, à disposição e um abraço, gigantesco. Um grande abraço, bom fim de semana para ti. Legal. Valeu.